Música E aí, Carolina! Uuuuh! Ai, que delícia! Que delícia! Boa noite, Brasil! Boa noite, mundão! Então, olha! Estamos de volta no Talk Show da Antônia, com o sofá mais eclético, mais polêmico, mais badalado do Brasil! Carolina, tu gostou? Porque eles estão me vestindo séria, assim, né? Eu tô gostando disso, dessa linha, assim, é uma coisa chique, rica, hein? Gostei! Meus amores, vocês não são o outro, já foi no pé, já foi em tudo. Vocês não sabem o mix que tá esse sofá hoje. Tá muito legal! Porque a gente traz pessoas inteligentes, cabeças pensantes pra falar do que está acontecendo no momento. Tem artistas que falam assim pra mim, ai, Antônia, é que eu tô ainda com um projeto aí, que a gente ainda tá resolvendo e tal. Gente, eu preciso de uma coisa pra vocês, artistas do meu Brasil, meus colegas amados, acabou! Já foi a época que a gente esperava acontecer um projeto pra vir num canal de televisão pra falar do projeto. Vamos acabar com esse lance de ser egóico, sabe? E de achar que as pessoas só querem saber de você. Não, as pessoas querem saber a sua opinião a respeito do mundo. Ninguém vem aqui pra falar da própria vida. A gente vem aqui pra falar de assuntos. As pessoas gostam de ouvir a opinião do seu ídolo. Então, botem isso na cabeça. Eu nunca vou chamar vocês aqui pra falar de seu projeto. Porque as pessoas querem sim saber do seu projeto. Mas não é só o seu projeto que importa. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Venham aqui. Vamos conversar. Vamos rir. Vamos opinar. Que o tempo é esse. Tá? Das pessoas, os fãs, quererem saber o que o ídolo pensa a respeito de vários assuntos. Não só a respeito de si mesma, né? Vamos parar de ser egóicos, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a gente fala de política. A gente fala de arte. A gente fala... A gente vai falar de um monte de coisa. A gente vai falar de... Ai, ai, ai. Temos até detetive nesse programa hoje. Minha primeira convidada que vai sentar aqui do ladinho. Ela é deputada federal. E ela vem de uma família de políticos no Rio de Janeiro. E tem assunto pra falar com ela. Mãe, tentou ser prefeita do Rio de Janeiro. Eu já entrevistei ela na lata com a Antônia. Ela é danada, viu? Vem pra cá, Clarissa Garotinho. Ó, Carolina. Que prazer estar com você aqui no seu programa. Que meu amor. Olha, eu fiquei afobada. A gente conversando, brincando ali. Eu entro cansada. Olha, o segundo convidado... Eu amo de paixão. É meu amigo há anos. A gente é amigo da arte. A gente é amigo do samba. A gente é amigo dos amigos. A gente, às vezes... ri pra caramba. Porque a gente se fala. A gente fala de coisas leves. E ele é um dos maiores atores desse país. Já fez muito sucesso. Fez sucesso com a mulherada. Olha, eu vou falar uma coisa. Se alguém pensar assim... Quem é a mulher mais santa do planeta Terra? Se chama Matilde Mastrange. Que é a esposa dele. Que ele é... Ele é, assim, ó... Casado há 120 anos. Com a mesma mulher. É um cara brincalhão. É um cara legal. Um cara que a gente nunca viu metido em confusão. E é uma das pessoas mais gostosas que eu conheço na minha vida. Vem pra cá, Oscar Magrini. Senta aqui, meu amor. Oscar, vou... 129 anos, hein? É tempo pra caramba. Eu vou te botar... Ai, que bendito fruto entre as mulheres, tá? Acho ótimo, né? Acho ótimo. Já foi uma foto bacana. E tá bem, tudo ótimo. Olha, e pra compor o nosso sofá... Clarice e Oscar. Temos uma detetive. E tal? É. Temos uma detetive. E olha, a produção me ligou e falou assim... Olha, essa mulher, ela é danada. E eu já troquei e foi telefone com ela, viu? É. E tem uns negócios aqui que ela vai mostrar pra gente. Vem pra cá, detetive Daniela! É Daniela, a Daniele! Leia! Prazer, meu amor. Senta aí. Daniele. Senta aí. Clarice, se quiser vir um pouquinho mais pra cá, tá? Fica à vontade. Ai, Oscar, eu fiquei com calor. Gente, o Oscar, ele é hiperativo. Onde ele tá, ele agita todo mundo. A gente ri, a gente conversa, a gente... É demais. Mas é bom isso, né? Isso é maravilhoso. Oscar, eu te conheço, de fato, há muitos anos. Sempre com a mesma cara, não envelhece. Sempre com a mesma vibe boa. Amém. Porque como que eu faço? Olha, faz tempo, hein, Antônio? Faz tempo. Esse ano eu sou sexo. Sexo agenado. 6.0. Achei que fosse doer quando chegasse a 60. Não, não chegou nada, cara. Não deu nada. Cara, é impressionante, né? Como o tempo faz... Eu tava olhando umas fotos. De que eu já tinha 20 e tantos anos. Clarissa, Deus me livre. O quê? Tô bem melhor agora. A mulher vinho, né? Mas velha é melhor. É? É, gente. Melhor vinho, muito vinho. Faz bem pra gente. Eu concordo com essa tese. Parece uma cara de bebê de 15 anos. Até bochechinha... Eu já vou fazer 40. Até bochechinha de... Que as crianças... Que as crianças, não. Que as adolescentes... É, a que não fez 20 anos ainda que tem a bochechinha, que ela pega... A Clarissa tem essa cara. A bochechinha são os meus quilinhos a mais mesmo. Ela tá falando lá, não, não. Você tá tomando lanche que engordou. Eu falei, aonde, mulher? Aonde que você engordou tudo? Dá pra ver, não é, mulher? É que a gente sabe, meu filho. A gente sabe. Quando a gente tá na frente do espelho, a gente sabe. Daniele. Vamos lá. Tô com medo de você. Imagina. Ô, Daniele, você já foi a algum programa de televisão? 54. Mas não, detetive não tem que ficar escondida? Não, mas eu tenho uma equipe por trás, né? Eu já faço a parte comercial do escritório, atendo os clientes, não vou mais à rua. Quando que você começou? Da onde você tirou o que você queria ser detetive? Há 17 anos atrás. É dos filmes. Foi o quê? Um namorado te levou pra isso? Pior que não foi, foi uma amiga. Fez um curso, Dani, vamos fazer o curso de detetive particular. Falei, ah, vamos, né? Fui assim, nem sabia que existia. E aí, deu super certo. E eu comecei na carreira, eu que seguia as pessoas. No início, eu colocava anúncio no jornal. O cara me dizia, ah, você quer? Eu ia lá, ele falava, nossa, mas você com uma cara de tão moça. Eu falava, não, mas eu vou fazer esse trabalho. Muitos falavam assim, então tá bom, eu pago 50% pra você agora e 50% no final. Falava, não, tudo bom, tudo bem, né? Quando eu chegava com o resultado, o cara falava, nossa, mas como que você consegue tão jovem? Falei, é, dedicação, né? E aí, foi que a minha carreira cresceu, eu montei minha agência. Mas, quando você resolve rápido, você ganha mais? Eu ia ficar enrolando o cliente mesmo, pra não perder o cliente. Eu ia dar uma foto por vez, acho que é. Passar rápido, toma aí, ó. Ó, hoje eu consegui essa, tchau, calma que mês que vem tem mais. Não, eu acredito que quanto mais rápido a gente resolve, melhor é pra nós. Por quê? Resolvendo mais rápido, a gente já tem outro cliente que tá entrando no lugar daquele. Você entendeu? Então, assim, eu tenho 40 profissionais na rua. Porque vai indicando, né? Pra você ter uma ideia, 40 profissionais na rua, todos estão ocupados. E, normalmente, quais são os seus clientes? Eu até fiquei curiosa, porque tomei o papel do Antônio. 40 pessoas ocupadas? Esse sofá é pra eles, esse sofá. Isso aqui é um papo de comado, gente. Às vezes, a gente até esquece, com a Roberta Miranda e a doutora Eliana Passarelli, que é a desembargadora, eu nem lembro que era... Ah, o Eduardo Martins, a gente terminou o programa um em cima do outro no sofá. Roberto jogando a mufada. Porque aqui não tem ordem, Clareza. Aqui a gente... Mas 40 ocupados, tem trabalho, hein, mulher? Meu Deus do céu. São Paulo é grande, né, Oscar? Caramba! Não, eu faço o Brasil inteiro. É? Mas o que predomina de pedido é de relacionamento? 70% conjugal, 20% empresarial e 10% familiar. O que é engraçado é que quando... É assim, o relacionamento, quando precisa de um detetive, ele já acabou, né? É chamar o detetive pra jogar a pá de cal, será? Porque se eu tô num relacionamento e eu preciso de um detetive pra tirar minha ajuda, é porque não tem mais que tá com essa pessoa. Não, você acredita que às vezes não tem? Vamos supor que de 100% de clientes que nós temos, 70% tem traição e 30% não. Mas aí tem insegurança essa... Paranóia. As vezes é ciúmes, acessível. Paranóia, insegurança. Às vezes a mulher deixa um motivo besta e aí a pessoa acha que ele tá traindo o homem também. Aí eu, de repente, você é casada, você é casada. Enfim, aí a sua mulher começou a ter uma vaidade repentina. Aí fala, o que acontece, né? Você fala, poxa, mas por quê? Não era assim e de repente... De repente ficou. E aí vem a desconfiança. Meu Deus. E dessa desconfiança, desse de repente, de 0 a 100, o quê? 80% é verdade? 70%. 70% é verdade. 70% é verdade. Então o povo tá traindo nada. Não tá traindo nada, né? 70%, mano. Mas diz que o Brasil, o brasileiro traia demais. Não tá traindo nada, gente. O povo tá calmo. Eu acho que separou todo mundo na pandemia e ficou mais calmo. Mas ela deu um dado lá dentro, nós escutamos, que é meio a meio. 50 e 50. 50 e 50. Mulheres e homens que traem, que tem... Antigamente era mais homem, né, Oscar? Antigamente era mais homem, porque o homem saía, ia trabalhar, voltava. Até então o papel da mulher era cuidar da família, dos filhos e tudo mais. O homem saía pra... Hoje em dia não. A mulher sai, vem e volta e tem outros relacionamentos, conhece outras pessoas. Não necessariamente tem que ter alguma coisa. Não, mas acaba surgindo alguma coisa. Uma curiosidade, uma vontade, sei lá o quê. Coisa que era só do homem até então. Porque ele saía de casa e voltava. Hoje não. Hoje a mulher tem carro, independente, tem babá, tem tal e tal. Olha, Oscar, eu fui tão chifruda na minha vida que nem precisou do Daniel pra me dizer. Não precisava nem do detentivo, né? Não, não, eles iam tudo de graça falar mesmo. Antônio, ó, deu merda ali, ó. Deu merda, ó. Fica ligado ali. Mas é muito chifre, Cláudia. Muito chifre, muito chifre. Então todos burrinhos, né? Porque não precisava nem da Daniela da vida. Começou o quê? Se você fosse o emprego, né? Começou na brincadeira? Começou assim, num sonho, né? Tipo, a detetive Daniela, eu nunca imaginei. Ganhei prêmios de 2015 a 2022 como a melhor do Brasil. Nossa, então pra você ter uma ideia, que era uma coisa que eu nunca nem imaginava. Tem muita gente que perde a vida contigo, né, não? Deve ter, rapaz. Tem muita gente que perde a vida contigo, né, não? Caramba, melhor do Brasil, porra. Que isso que nem sabe. Você já finalizou muitos casamentos, Daniela? Ah, muitos? Eu acho que... De todos que você pegou... Não, mas você disse que é 70% no... Não, mas se você pôr 10 pessoas, 7 trai 3, não? É um índice altíssimo. Ah, não, era 70% que trai. Acho que a gente tinha entendido que não. Não, entendi isso. 70% trai, 30 não. Ah, entendi o contrário. 7 e 3, é 7 e 3, 70% trai. Então, de 100, 70 trai, 30 não. É muita gente. Se tem 40 na rua trabalhando agora, cara, não imagina. Então tá certo. 40 na rua, 5 assessores, fora o escritório, fora tudo que a gente faz. Posso fazer uma curiosidade? Por favor, o programa é nosso. Detetive. Tu começou novinho até Natal. Você tem que ter o porte de arma, você tem a mesma coisa de polícia? Não, você é um detetive. Mas se um policial te dá uma carteirada, tu vai pra delegacia e tudo mais, até provar por A mais B que você tá trabalhando, como é que funciona isso? Então, não tem nada a ver com polícia. Nós somos detetive particular e polícia é outra coisa. Quem quiser tirar o porte, o CR, enfim, cada um faz o que quiser e se conseguir, né? Mas se a polícia chegar e te parar, abordar alguém da minha equipe e falar assim, não, eu tô trabalhando porque eu sou detetive particular. A gente tem uma funcional, porque eles são formados em um curso. Ele mostrou a funcional dele, ó, estou trabalhando, sou detetive particular. Policial, averigo, eu vejo que tá tudo certo e vai embora. Ah, tá, tá bom. E aí a gente continua. Entendi. Clarice, você já pensou se a gente põe pra seguir os políticos? Isso é até uma curiosidade. Você já foi chamada pra fazer trabalho pra políticos também? Minha louca, né? É, infelizmente, né? É um político corno, amiga. Conta aí. É uma prática. Se fosse corno, ainda tava bom. Viado, 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 viado. A política prática é de… Tem político que quer fazer dossiê dos outros políticos. Isso. É pior ainda a coisa, né? A gente pega… Vou falar empresários, tá? A gente pega empresários que têm escutas, ambientes instaladas na sala, câmeras escondidas, que o cara nem imagina que tem uma câmera no ar-condicionado dele. Pra ferrar a vida do outro na negociação. A gente vai lá e tira, aí mostra, e aí ele toma os cuidados devidos pra que isso não aconteça novamente. Gente, meu Deus, Clarissa já… Eu tava falando com a Daniele que em Brasília tem algumas lendas, né? E uma delas é que alguns políticos, quando querem se reunir pra falar sobre coisas não muito republicanas, eles vão pra uma sauna, que aí todos ficam lá dentro de toalha. Ih, acho que a senhora que fala naquela sauna. Eu tô sabendo que o Mar de Angra é bomba. Dizem que é uma lenda, né? O Mar de Angra é uma grine bomba! Que não tem câmera, não tem microfone, não tem nada essa de sauna. Muitos filmes assim, os mafios da Natal vão embora com outra, tiram a roupa tal e ficam 6, 7, no vaporzão mesmo. Não tem como ter nada lá. E aí se resolve tudo ali, manda matar, manda fazer, vai roubar, vai só dar. Mas ninguém sabe nada, é só o que se escuta presencial. Exatamente, é o que eu escuto. É uma lenda de Brasília. Não é lenda não, querido, não é lenda não. Não é lenda não, é de verdade mesmo. É, Oscar. Eu acho que é de verdade, hein? Quando você estiver ali pelo Mar de Angra, que você vê umas cabeças grisalhas assim, o povo conversando, que eles coroam... Não é o dono da Blanche, não é o dono da Blanche. Já fotograda, não é o dono da Blanche, não é o dono da Blanche. Não, também são o dono da Blanche, mas eles estão ali negociando outras coisas. Clarissa, o bicho tá pegando, né? Pra banda do Congresso Nacional. Ano de campanha eleitoral, é todo mundo jogando mina em todo mundo. A gente tá num clima muito polarizado no Brasil, né? Então, é natural que isso também se reflita no Congresso Nacional. As tensões, né? Os debates políticos se tornam mais intensos. E é o que você falou aqui no início. Todo mundo tem que ter opinião. Hoje não tem mais espaço pra quem tá em cima do muro, pra quem não quer se posicionar. Mas também tem bem cadeia pra quem tem opinião, né? Exatamente. A liberdade de expressão, né? Tá cada vez mais sendo tolida. Principalmente por membros, inclusive, do próprio Judiciário. Exatamente. A gente tava vendo lá agora o caso do Daniel Silveira, né? Que tá virando um novelão mexicano. Né? Esse negócio do Daniel Silveira. E eu queria aproveitar que você falou disso pra fazer uma meia-culpa aqui. Porque no caso do Daniel Silveira, eu acho que eu interpretei equivocadamente. Porque eu não concordo com algumas palavras que ele proferiu. Eu também não. Mas eu também não. O tom do Daniel poderia ter sido outro. Eu já falei isso com ele também. Eu acho que também prenderam o Daniel Silveira por isso. Então eu queria aqui fazer a meia-culpa, porque a gente também comete erros. E se a gente defende a liberdade de expressão, a gente tem que defender, independente se a gente concorda ou não. Então eu queria aqui deixar esse registro. Eu acho que é importante. É, mas não foi só você. Foi a maioria, né? A grande maioria não votou. Deixaram ele sozinho, né? Pode-se dizer assim. Quase sozinho. Quase sozinho. Tanto que ele foi preso, né? É, mas é que também é o seguinte, né, Oscar? Mas eu conversei com ele, né? Ele entendeu os posicionamentos. Mas eu acho que a gente precisa... Tem tanta coisa séria acontecendo no Brasil pra ficar perseguindo alguém por crime de opinião. Nossa. É, não, pois é. Mas eu também acho o seguinte, assim. Eu sou muito a favor da conversa, né? Eu sou muito a favor... Porque eu cresci, eu falo todo programa, eu sou repetitiva, né? Mas eu acho que a gente vence no exercício da repetição. Eu faço um nalato com o Antônio, eu falo isso. Aqui também eu falo isso. O meu limite acaba onde o seu comércio e vice-versa. Entendeu, Clarice? Então eu acho que a gente não pode falar o que pensa, o que tem na cabeça. Imagina, ah, eu adoraria falar umas coisas que estão na minha cabeça. Mas é a minha verdade, não é a sua, não é a sua, não é a sua. E a gente não tem esse direito, né? Então, assim, essa coisa de falar, ah, eu tenho a imunidade, eu posso o que? Eu quiser, também é muito perigoso. Não, com certeza. Por isso, naquele momento, inclusive, eu dei um voto contrário a ele, né? Porque eu acho que o Tom, ele foi um pouco excessivo e pra... Ele pode ter falado uma opinião que pode ter incitado algum movimento perigoso pras pessoas que estavam escutando. Mas eu acho também que essa perseguição do judiciário em cima dele também está excessiva. Eu acho que a questão aqui é isso. Foi uma pena demasiada, né? Pra um parlamentar. Eu acho que tinha que acabar na conversa. Que foi o que aconteceu quando o Bolsonaro fez dia 7 de setembro, subiu lá no caminhão e acabou incitando uma galera. E no dia seguinte entrou o Temer, sei lá quem mais, pra apaziguar e a coisa baixou. Baixou a bola. Então, eu acho que ou a gente tem poder pra partir pro tudo ou nada, né? Ou então a gente não fica, né? Porque tem muita coisa pra ser resolvida no país, pro mundo ficar parando pra ficar falando disso, sabe? É que eu acho que o que é opinião, você tem a esfera cível. Você pode resolver isso com multa, você pode resolver isso com processos na área cível. Não precisa ir pra esfera criminal. Inclusive, eu defendo, né, em Brasília, dentro do Congresso, projetos que defendem a descriminalização da opinião. Você não pode punir alguém por crime de opinião. Você vai lá, coloca um processo, né? Eu respondo a um processo por crime de opinião. Eu respondo 120 processos por crime de opinião. Eu tenho por crime de opinião, porque eu dei uma entrevista contra um desembargador do Rio de Janeiro, era um membro do Poder Judiciário, e ele foi muito feroz comigo na retaguarda. E eu não tenho a retaguarda que ele tem, eu não sou do Poder Judiciário. A democracia entra onde aí, assim, desculpa? Não tem, não entra de lugar nenhum. Eu não concordo contigo, vou falar na sua cara, eu tô falando na sua cara abertamente, você discute comigo e pronto. Aí você vai falar comigo, vai me processar, porque eu falei, gente, onde é que entra a democracia aí? Não entra. Você tá falando, Daniel, não, ele falou mais assim, mas o que ele falou, gritando ou não, forte ou não, não tinha um fundamento, ele não estava certo no que ele estava falando, né? Eu digo assim... Acho que é a forma. Hã? É a forma, Oscar, eu acho que é a forma. Nem é o conteúdo, eu acho que é a forma, de repente. De repente foi punido pela forma, não sei. Eu penso também que ali... Você tá exaltada, né, com aquele negócio, desculpa te cortar, você tá exaltada, quer falar, tem gente que se expressa muito bem, o gritar, a gente sabe que quando grita perde a razão, se a pessoa acerta, você vai falar com propriedade, com segurança e tal, mas hoje em dia tá tudo muito delicado, né? É porque é fácil julgar quem tá de fora, mas pra quem vive situações onde o dia a dia, o dia a dia é de muita pressão, então pra quem tá sendo pressionado, pra quem tá se sentindo injustiçado, às vezes, no momento, você comete excessos. Sim, eu entendo isso. Você pode cometer excessos. Isso é compreensível, mas quem comete excessos também tem que entender que vai responder por isso. A diferença é se você vai responder, né, pagando uma multa ou se você... Uma multa administrativa e tudo. Exatamente, responder sendo preso. Eu não acompanhei esse último round agora, que é o que levou a ele ficar lá na... Não vou colocar e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Porque ele já tava apaziguado ali, ele já tava voltando a fazer os congressos lá, os conservadores e tal. Alguém sabe o que levou a essa nova disputa? Eu não sei o que é, mas o que eu tava vendo até no Instagram, tudo mais, falando, ele falou que era inconstitucional, não podia fazer isso, por isso que foram mandados lá uns... uns policiais na casa dele, ele estava em Brasília, aí a Polícia Federal ia falar com, acho que o Alexandre, pra poder entrar no... Ele tá lá junto com os deputados, ele falou, se possível, eu vou... Quem puder me ajudar, traz um colchão aí, eu vou dormir, eu vou ficar aqui, porque ele falou que é inconstitucional o que tô fazendo, colocar uma tornazeleira nele. Eu acho que alguma coisa que ele tá falando, então voltou a mexer de novo com esse juiz, sabe? Acho que ele não aceita isso, deve ser. Não sei me aprofundar mais, mas é... É muito estranho tudo isso. É, é muito complicado aí. E aí eu entendi, pelo discurso do Arthur Lira, ele falou que não ia colaborar, porque eu, no meu entendimento, não sei se foi isso, ele acha que o Daniel tá querendo se perfazer, politicamente, tá querendo fazer a campanha dele em cima desse negócio. Pelo que eu entendi do discurso do Arthur Lira, que ele falou que não ia proteger ele, não ia... Algo parecido com isso. Me perdoe se eu tiver errada. Você viu isso aí, Clarice? É, eu vi, foi hoje, né? Enquanto a gente... Começou lá hoje, se você... Já passou, né? Mas eu acho que quem toma essas decisões tem que entender que existem consequências. O que eu fico triste é porque todos nós somos julgados todos os dias. Mas quem julga o judiciário? Normalmente, o judiciário se esconde por trás de uma toga. Quando você é perseguido por um juiz, a pena máxima de um juiz é ter aposentadoria compulsória. Ele vai ser aposentado, vai continuar recebendo o salário dele e vai ser afastado. Que maravilha de condenação, né? Exatamente. Então, eu acho que hoje existe um sentimento no Brasil de que a justiça, ela é corporativista e, ao mesmo tempo, ela é lenta quando é para julgar as questões que... Eles próprios, né? Dizem... Ah, não, as questões do povo. Ah, do povo. Ela é lenta para julgar as questões do povo, mas ela é corporativista nas suas próprias questões. Então, eu acho que a nossa democracia ela ainda é muito nova. É uma democracia que está amadurecendo e todo o processo de amadurecimento da democracia é um processo onde se questionam as instituições. Você questiona emissoras de televisão, você questiona poderes instituídos na República. É super saudável questionar a gente. Não é que a gente queira, aí é que está o meu pensamento divergente, é porque eu não quero acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu quero que ele seja melhor. O Brasil sem instituições, nós vamos viver o quê? Uma baderna, uma bagunça. As instituições, elas são importantes no Brasil, mas elas precisam ser melhoradas, elas precisam ser aprimoradas e para isso, elas precisam também ser questionadas. Temos três poderes, a gente vê um só agindo, um só no comando. É essa a impressão que eu tenho. Eu penso assim, há cinco, seis anos atrás, nunca se ouvi falar lá, vai para o Supremo. É o que a gente sabia, né? Pô, aí, como é que está o teu processo? Ah, ganhei em segunda instância, vai para o Supremo. Agora eles estão mandando. Só se ouve falar deles. É uma loucura. Por isso que tem gente que fala assim, ah, prisão em segunda instância. Se você tivesse convicção de que o judiciário seria completamente imparcial, qual o problema de defender a prisão em segunda instância? O problema é que não é. O que a gente vê acontecendo a nível nacional, o que a gente vê, por exemplo, é o presidente da República passando muitas vezes em relação a alguns membros do judiciário que às vezes se excedem, você imagina nos estados, você imagina nos municípios. Entende? Então, assim, essa é uma luta que as pessoas precisam parar e refletir. Porque o que ele está vivendo hoje, o presidente vive, a nível federal, muitos governadores, muitos deputados, vivem também com a contaminação política nos seus judiciários locais. Olha, eu vou te falar, eu fico muito temerosa dos próximos passos que o nosso país vai... E aí, Oscar? Para onde vai caminhar, né? Para onde vai caminhar? Eu estou com muito medo. Certo, não é? É, eu estou com muito medo. Decisões têm que ser tomadas. Exatamente. E o povo está aí. Exatamente, exatamente. O melhor desse Brasil. Vamos voltar aqui para... Gente, a pergunta é, agora com essas tecnologias, está muito fácil ser detetive, não está não? Facilita muito? O que é isso, Daniela? Mole, mole. Oscar, olha isso. Mole, nunca foi, nunca vai ser. Parece um chaveiro inocente, né? Inocente, coraçãozinho. Black heart, não black heart. Isso aqui é um gravador? É um gravador. É, aqui. Você pode usar como um colar, como um chaveiro, como que você quiser. Olha, como um colar. É câmera e grava ou só grava? Gente, olha, quando vocês veem... Olha o cabelo em pé, menina, no negócio da escola. Olha, Clarissa. Gente, quando vocês veem, Clarissa é a garotinha aqui, lá na sala dela, com esse coraçãozinho. Está gravando tudo. Está gravando tudo. Eu não gravo ninguém, gente. Eu sou contra esse tipo de artifício. Duas horas e meia, mais ou menos. Olha aqui, é um pendrive. Duas horas e meia, Clarissa. Só que grava. É um pendrive aqui? Não, na verdade, ele grava nele mesmo. A gente encaixa um cabo USB nele e transmite tudo para o computador de volta. Estamos lascados. Ela gravou tudo que a gente conversou lá dentro. Ferrou. Imagina se eu tivesse... Minha gente, é como se fosse um pendrive. O que é isso aqui? Se enxergar além da coisa, eu vou querer esse óculos para mim, que eu estou cega. Isso é ótimo, hein? O que é isso, mulher? Esse é um óculos que ele tem duas câmeras na frente. Duas câmeras na frente? Aqui do ladinho, aqui. Não dá para ver. Nós do movimento parece que é um encaixe do óculos. É, não dá para perceber. Ele é um óculos, ele grava infravermelho à noite, áudio... Infravermelho, áudio e vídeo. E vídeo. Gente de Deus! Tem vereador no Rio de Janeiro. Não são coisas baratas, não, né? Não, não são coisas baratas. É tudo importado, né? Tudo importado, sim. Gente, tem político no Rio de Janeiro que se, né, alguém se aproxima desse óculos. Sabe para que a gente usa normalmente esse óculos? Assim, ó, eu estou monitorando você, por exemplo. Sim. Aí você entra num restaurante. Eu não vou entrar lá e sacar uma câmera porque não tem como, você vai perceber. Então você fica linda ali olhando o cardápio. Lindo, peça um cardápio. Olha aqui, Oscar. Olha aí o cardápio, Oscar. Olha ali, eu estou só monitorando você ali no seu jantar, no seu almoço, no seu café da tarde, na sua charitaria. Onde você estiver. E a inocência das pessoas que se preocupam só com o celular, né? Isso. Não, olha, vai ter uma reunião e deixa o celular do lado de fora. Imagina, de forma alguma. Tem um colar, tem uma caneta, tem um... E a gente, olha... As festas dos amigos que a gente é convidado. Gente, olha, só para dizer, eu sou cega, tá? Eu não posso entrar em festa sem óculos, não. Por favor. Já vou botar um monte de câmera aqui, Oscar. Isso dá bem. Meu Deus. E aí grava tudo, com áudio, com imagem, com tudo. Áudio, vídeo e infravermelho à noite. Esses dois buraquinhos aqui? Isso. Isso é câmera. Oscar Magrini, dá para fazer um filme pornô com isso aqui. Praticamente. Isso aqui, a caneta é velha, né? A caneta todo mundo já conhece, né? Por isso que Bolsonaro usando com a Bic, gente. Aude e vídeo. A vídeo também? Vídeo, aude e vídeo. Será que tem... Ô, presidente... Vamos trocar de caneta, meu filho. Aqui, ó. Bote aqui, ó. Se você não dasse com essa caneta, acho que estaria melhor. É na Bic. A Bic, não tem nem buraco na Bic, presidente. Olha a Bic no meio patrocina mesmo, falando dela aqui. Que jaxa é isso? Esse aí é o mais utilizado. Será que já é o negócio do robô? Ó, gente, eu tenho arritmia cardíaca. Quando vocês me verem com isso aqui, é porque eu estou naquela semana dos exames, tá? Tem nada a ver com o negócio. Esse aí você vai... É um explosivo. Não, pai, não. Por dentro de você vai colar uma fita e ele é um botão de camisa. É uma câmera. Ali, ó. Tá, mas é... Mas aqui já me deixa nervosa. Aqui você bota o negócio dos fios. Olha a câmera, que mini. Cadê, Oscar? Lá na ponta. Desce, desce, na ponta. Não, na ponta do fio. Vai, 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 vai. É isso aí, ó. Olha. Aí tu põe no botãozinho da camisa. É, mas aqui já me deixa nervoso. Prefiro o óculos. Que já me deixa nervosa. Já, ó, esse bicho aqui, Oscar, ó, já acho que vai... Uns quatro, né? Um explosivo. É, um explosivo. Parece um explosivo mesmo. É. Meu Deus do céu. Isso é o quê, mulher? Esse daí, ele é muito utilizado, tá? Ô, câmera, você tá me mostrando. Aqui, ó. É o quê? Rastreador veicular. Pra botar no carro. Isso. Você coloca no carro da pessoa e vai embora. Qual é o alcance dele? Não, ele alcança normal. O cara vai embora na minha frente um quilômetro, eu tô escutando. Não, você escuta, ele pode estar 50 quilômetros, 100 quilômetros. Ai, que maravilha, porque o rastreador se coloca dentro do carro. E tem um chip de celular dentro. Que nem filme, sabe? Tu põe no carro, escuta tudo e vê tudo. E além de ver onde tá a localização, você também escuta. O que tá sendo falado dentro do carro. Isso é maravilhoso. Vem de quanto? Isso aí, onde a gente... Depois a gente conversa... Depois a gente conversa no camarim. Isso é a melhor coisa. Daniel, você coloca embaixo do carro e escuta o que tá dentro? Ah, normalmente depende. Tem gente que coloca embaixo, põe no lado da porta. Ô, dentro do carro, tchau, tchau, até mais, deixa dentro do teu carro lá. O cara nem viu que tu colocou dentro do teu carro. Por favor, onde é que pode deixar ali na... É, por baixo do painel. Eu vejo muito filme. Muita coisa, em muitos lugares. Ou seja, cuidado pra quem você tá carona, né? Exatamente isso. Caramba, ainda tem essa. Agora eu tô ficando com medo, Oscar. Dormindo com inimigo. Sei lá, pensou? Tô ficando com medo, Oscar. Aquela rapidinha no carro que nos anos 90 a gente dá... Rapidinha no carro, 10 minutos, já tá tudo gravado aí. Já pensou? Hoje em dia nem isso a gente pode mais, Oscar. Ô vida do cão, hein? Ô vida do cão. Ficou tudo muito difícil agora. Não convida a Daniela pra sua casa, viu? Não, mas o problema nem é esse. Mas aí, Oscar, o que acontece? A gente faz 10 minutos depois da gente chegar em casa a gente já tá explanada bunda fora. Já estamos esperando vocês. Sai do carro, já sim, então já tá pá, já rodou. Antônia saindo do carro. Oscar, deixa eu te contar. Eu sentei com a minha BFF Forever Flávia Alessandra dentro do avião. Rio São Paulo. Rio São Paulo. Era. Era a minha última cadeira do lado dela. Sim, ela aqui, eu aqui. Aí quando eu desci, Oscar, só tava assim, meu celular. Um monte de amigo meu. Não tô acreditando. Como é que foi? Conta. É verdade isso? Tu falou o quê? Não. Tava no Léo Dias, que do Léo Dias foi pro mundo. Flávia Alessandra sentada, Antônia e Flávia sentada um do lado do outro no avião. Isso foi sem querer? Figurinha não, porque ela nem respirava, eu não senti nada, vontade de nada. Alguém falou que vocês estavam juntas, já passaram, lógico. Mas só pode ter sido a aeromoça. Não, mas aí é o seguinte, ó. Foi o Rádio Pião, com certeza. É verdade. Eu vou contar essa história, gente, vamos pro break. Olha, sai daí, não. Eu vou contar essa história, Oscar Magrinho. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Bora. Mas você entendeu, Oscar? Então, hoje em dia, a gente não pode mais o povo fica sabendo de tudo da tua vida. E eu fiquei apavorada, porque eu falei, gente, como é que pode, entendeu? Mas o melhor, Oscar e Clarissa e Daniela, quando eu entrei, né, as pessoas me olhando assim com uma cara, eu falei, gente, nem atrasei, por que me olhar com essa cara? E aí, na medida que eu fui me aproximando, tinha um casal ali no corredor do outro lado, o casal fez assim, ó. Mais tenso ainda. O casal fez assim, ó. Eu acho que eles estão até hoje com o torcicólogo, porque eles viajaram o voo inteiro assim, ó. Acho que eles estão esperando alguma pancadaria, né, será? Rolou um barraco, um barraco forte. Você dormiu no voo? Fez o quê? Eu tive um voo de 45 minutos em São Paulo, Rio-São Paulo, mas na minha cabeça eu ficava pensando, que doideira, né? Como pode? O acaso juntou, né? Não, mas é como é que as pessoas, que você nunca fez mal pra elas, podem ser tão cruel com a gente. Era aquilo que via me passando pela cabeça. Mas eu não senti raiva, eu não senti... Não senti nada. É muito doido isso. É muito doido. Essas coisas de saber, que o senhor falou assim, chegou no Rio, já estavam sabendo, é que a gente já passa notícia. Chega em São Paulo, é. Todo mundo já tá sabendo de tudo, porque passam notícia, lógico. É, então é... Tem gente que vai comer em tal restaurante, se a própria pessoa já não falar, eu vou entrar em tal restaurante, pros paparazzi, tem gente que precisa de notícia, né? Oscar, eu tô encalhada há alguns meses já. Eu tô doido pra alguém inventar uma fake news minha, que eu tô na mão, alguma coisa assim. E na hora de descer, como que foi? Descer da onde? Do avião. Ah, tá. Não, aí saiu na minha frente assim, e aí ela puxou a mãe e falou assim, mãe, sai da frente pras pessoas passarem. Aí eu passei rápido. Da frente das pessoas passarem. Mas você tava na ponta, ela tava na janela, a mãe no meio. As pessoas passarem, a mãe tava no corredor assim. Ah, tu tava lá na janela com ela. E aí? Tá medo? Ô, Oscar, tava na janela com ela. Tá medo? As pessoas passarem. O policial ficou na janela, e aí tá a janela, tá? Meu Deus. Porra, linda. Você teve que passar pelas duas pra sentar? A pessoa já virou plural. Ela teve que passar pelas duas pra sentar? Ah, meu Deus, não. Não, 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 não. Não, Oscar, não. Tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu só quero saber quando é que o inventariante vai me dar a minha parte, que até hoje não vai. Já faz tempo, né? Menino! Tu ganhou, não foi? Hã? Tu ganhou, não. Ganhei, mas é que, sabe a época colo, o dinheiro congelado, ninguém entrega o dinheiro da gente? Pelo amor de Deus, colo já faz tempo, porra. Faz 22 anos. Eu só quero saber se tá rendendo esta porra, né? Tá, com certeza tá. Tá, com certeza tá. Tá rendendo. Ai, meu Deus do céu, tem que rir, tem que se divertir. Ô, Clarissa, esse país tem jeito, Clarissa? Você que é uma formiguinha, é uma formiguinha da política, você nasceu no ninho político. Eu acredito muito no Brasil, eu acho que o país tem jeito. Nós temos um país maravilhoso, né? Não, não tenho dúvida. Uma população que é tolerante, né? Um povo miscigenado. Muito, inclusive, até demais. Com muita riqueza, né? Com água, com alimento que a gente exporta pro mundo todo. Então, eu acho que o Brasil tem tudo pra dar certo. Mas eu acho que o movimento que tá acontecendo no Brasil é um movimento natural. Como eu falei, a gente tem uma democracia muito nova. Então, é natural que... Nova, Clarissa. É nova, se você for comparar o nosso tempo de democracia com as democracias que existem pelo mundo, a gente tem muito pouco tempo de regime democrático. E é natural que esse regime ele seja questionado. Sim, sim, certo. Entra um modelo de governo, alguns apoiam, outros não. Aí fica ruim, vamos testar um modelo novo. Aí vai um outro, né? E é assim. Eu não sei. Mas se a gente não acreditar no país... Mas sim, lógico. A gente tem tudo, olha só, tudo de olho na gente aqui. São 230 milhões. Só na época que eu tinha 11 anos, 10 anos, 90 milhões em ação pra frente do Brasil, 90 milhões. Então, 230. 13, perdão. 213 milhões. Então, essa utopia, já pensou se ninguém roubasse nem o... Começando pelo Flanelinha, 5 reais, 10 reais pra tomar conta do carro. Não paga não, pra mim. Se começando... Não, não, então. Mas se... Vão assim, um ano de... Utopia, eu falei isso. Um ano de conscientização. Ninguém. Desde o Flanelinha até aquele lá em cima. Tá no DNA do brasileiro. Cara, como... Esquece isso. Tá no DNA. Mas já pensou que a gente não teria de dinheiro com tanta porrada que nós tomamos e ele tá... Brasil ainda tá... Porque eles roubam. Eles roubam, mas eles não roubam pouco. Eles roubam muito. Muito. E nós estamos firmes ainda. Nós estamos firmes. Em lugar nenhum do mundo sobreviveria o que eles fazem aqui nesse país. Exatamente. O programa passado foi com o doutor Ives Gandra, o... Nossa, o cara... O ex-presidente do Tribunal de São Paulo, né? Do STJ, não, do... ST... SP, TGT... É, enfim. Tribunal de Justiça de São Paulo. O Ivan Sartori e o doutor Sérgio Redó. E aí, eles me disseram, o doutor Ivan me disse que... Ivan Sartori e Santos. É. Meu amigo, pô. Ele tava lá. Exato. 177 milhões de processos para um país de 213 milhões. 177 milhões? 177 milhões de processos. Você vê? Alex, você me olhou feio. Vou te processar. Que judiciário é esse que não chega e fala assim, ô, vai trabalhar? Quer ver agora na cara? Tem tempo pra perder com isso, não? É, mas esses processos... Eles aceitam qualquer bosta. Também tem muito processo acumulado. É o que eu falei. A justiça, às vezes, também é muito lenta. Aí foi onde a gente entrou. Tá, mas e aí? As injustiças acontecendo assim a todo vapor. Por exemplo, eu há nove anos esperando o inventariante prestar conta. Quer dizer, primeiro, provando uma coisa que não precisava porque era uma relação pública notória, né? O povo esculachando, esculachando, fui lá, não arreguei. Isso porque a gente tá falando de uma situação que é conhecida do Brasil. Exatamente. Você imagina a quantidade de mulheres anônimas que estão passando por isso. Sabe? É um esculacho. Aí não, mas é a letargia porque são muitos processos e aí os juízes colocam os seus assessores. pra ceifar uma vida, pra julgar errado. E demora, porque ela falou assim, demora muito, é moroso, é muito moroso, é leito demais. Tem gente que morre e não vê a justiça. Tem gente que morre exatamente e não vê a justiça. Como é que pode, bicho? Pode, isso tem que mudar. Isso não pode acontecer mais. Tá tudo errado um negócio desse. Esse aqui é pra quem? É pra detetive. Ah, na pandemia. Na pandemia. Foi muito... Ficou rica na pandemia? Não, tô no meio de casa. Teve alguma coisa? Ou você ficou sem dinheiro nenhum na pandemia? É, tô dentro de casa, deu pra tratar de ninguém. Ó, vamos lá. Na primeira pandemia, que foi quando... Ah, aconteceu tudo. Eu tava... A gente, né, na verdade, tava montando uma agência em Nova York. Tinha ido em dezembro pra Nova York, tava tudo pronto. Voltei no final de janeiro. Nova York pra brasileiro, né? Não, pra quem quiser. Não liga pra isso, não. O americano faz isso? Eles pagam por hora, inclusive, lá. É totalmente diferente do que aqui no Brasil. É mesmo? Sim. E é muito mais difícil trabalhar em Nova York, porque muitas pessoas lá andam de metrô. É. Nossa Senhora, né? Enfim, a gente tava com o escritório pronto em Nova York. Tudo certo. Eu voltei no final de janeiro. Voltaria em março novamente pra gente inaugurar o escritório em Nova York e começar. Entrou a pandemia. Ninguém sabia de nada. Eu vi na televisão, ah, é apenas uma gripe. É, um mês. A gente pensou, um mês trancado. Não vai acontecer nada, é um país tropical e aquela história toda. É. Fiquei super tranquila. Continuei com meus investimentos com tudo certo. de repente me fecha tudo. Fiquei três meses em casa sem trabalhar. Eu quase alouqueci. Você tava aqui, né? Eu tinha voltado, graças a Deus. Eu tinha voltado no final de janeiro. Eu não entendi que você tava lá, então. Não, eu tinha voltado no final de janeiro de Nova York. Fechou em março, né? É, e voltaria no final de março pra gente dar continuidade no projeto. E aí eu dividiria o meu tempo em Nova York e São Paulo. Quando aconteceu tudo isso que fechou, eu fiquei três meses em casa. Todo mundo ficou, acredito, né? Ó, Oscar, meu salário foi lá pra cima. Todo mundo em casa assistindo meu canal. Não, mas assim, eu confesso que eu sinto uma certa falta da pandemia. Agora, olha o melhor de tudo. Foram três meses, de repente, parece que soltou todo mundo assim, ó. Ixi, menina. A gente não dava mais conta. Mas era trabalho. Aí o pessoal... Abriu a porta e era Oscar, todo mundo querendo trair. Todo mundo querendo trair porque tá todo mundo preso em casa. Aí eu comecei a imaginar, falei assim, essas pessoas acham que elas iam morrer e resolveram ser felizes. E você dobrou a equipe, né? Nossa, a gente bombou até hoje. Foram três meses parados. Assim, era uma coisinha ou outra. Ninguém traía. Mas quando acabou esses três meses, eu vou te falar. E aí não tinha motel, né? Porque todo mundo acha que tinha medo de pegar covid, não sei o quê. Os motéis estavam abertos, inclusive. Na pandemia. Sim, mas eles iam pro posto de gasolina e pro estacionamento do supermercado. Mentira. Sim, foi a traição drive-thru. O velho estacionamento do supermercado. Eu fiz até uma matéria pra revista Veja falando sobre isso. Ih, né? Meu, mas foi uma loucura. A gente começou, vamos correr atrás de fulano, aí vamos fazer equipe, vamos treinar fulano, vamos treinar. E a gente, assim, de lá pra cá, só crescendo, só crescendo. Tem um caso curioso, assim, nesses anos de vida, um caso curioso. Eu ia perguntar, tem um famoso aí? Ah, um monte. Ah, não, dá pistas assim. Vamos brincar do jogo de pista? É, dois nove, quando você não vê. Ah, eu vou dar uma pista. Ah, vamos supor, vai. Tem uma aí, tem uma BMW. Ah, você é horrorosa, BMW. Clarissa, tem um, seu filho tá com a idade do meu já, né? O meu tem cinco, o seu tem cinco também. Cinco também, é. Cinco. Vai fazer seis agora. Vai fazer seis em julho. E o meu em maio. É, então foi a gente, é, pertinho. O seu tem um tino pra modelo, não é isso? Ô, ô produção, tem uma foto aí dele? Ele adora atuar. Vicente. Vicente. Ele adora? Desde novinho. Oscar, o meu quer vender meus produtos todos, as minhas amigas chegam lá em casa, o quê? É, de dinheiro. Eu não sei se é de família, mas ele começou a falar muito cedo, antes de um ano ele já tava falando. O meu demorou. Meu demorou, mas se você chegar lá em casa ele fala assim, você já viu o creme da mamãe de lavar o rosto dela? É assim que usa. Ou então ele chega e fala assim, você... É vendedor. É vendedor. Já tá fazendo propaganda. Tem aí, produção, eu quero ver a foto do Vicente modelando. Porque acho que a produção me disse que ele já tava fazendo alguma coisa, Clarice, nesse sentido. ele fez, ano passado ele fez participação num filme da Netflix, ele já tá. Ele faz curso de teatro. Olha o gatinho. Meu nome é Vicente Alvite. Olha isso. Olha, cara de malvado. Fazendo bad boy. Menino, mas ele é grande pra idade dele, hein, Clarice? Ah, é a foto, né? É? É pequenininho? Aí. Gente, olha, Oscar, você que é ator, eu que sou atriz, a gente já sabe, né? Olha as expressões. Não tem uma foto minha de pequeno. Ele já fez teste, ele já fez teste pra novela, pra um monte de coisa. Eu fazia foto, sempre tava, nunca tava certinho, sempre tava uma brincadeira. Oh, meu Deus do Harry Potter. Harry Potter. É. Não, o meu é vendedor, a Charlotte que é cantora, a Charlotte é cantora, puxou, é... Mas você acha que é mãe coruja igual a mim, né? Ah, eu sou babona demais. E o Vicente nasceu no momento, eu tava no meu primeiro mandato de deputada federal. A mãe velha é babona, amiga. E foi uma luta, porque eu sou do Rio de Janeiro, e com três meses, né? Ele nascido, eu tive que voltar pra Brasília pra continuar o mandato e eu queria amamentar. Então, eu fiquei... Podia entrar na câmera com ele pendurado no peito? Eu entraria. Podia, podia? Podia, eu fazia. Mas eu levava ele, eu falo da logística, né? Meu marido fica no Rio, eu também tenho um enteado que mora no Rio, a guarda compartilhada. Então, eu tinha que levar ele, imagina, um bebê pequeno, é, sua mala, mala do bebê, troca a mão do bebê. Ah, eu fiz uma turnê com meus pequenininhos. o ouvidinho dói. E aquela época na Câmara foi uma época, assim, bastante polêmica, né? Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, então, era uma... As sessões eram muito ativas, acabavam duas horas da manhã. E ele lá? Tu levava ele? E ele lá, porque a única forma de eu conseguir amamentar era ele estando comigo em Brasília. Então, ele ia toda terça comigo e voltava toda quinta. Meu gabinete virou, assim, o aniversário. Imagina, lá de pinturado, olha aqui, seu vagabundo, você não vem não, olha. Vai, menino, olha aqui, você me respeita. Troca de peito, troca de peito. Então, aí o que eu fiz? Eu botei um bercinho dentro do gabinete, botei carrinho, tapetinho. Criança bebendo um leite nervoso. Tive que ter a ajuda de uma babá, até porque eu não dava pra ficar com a criança pra baixo e pra cima, um ambiente também, acondicionado central. Então, ele ficava no gabinete e eu ficava subindo, descendo, ia pra um lado, ia pro outro. Ele chorava, acordava, me ligava, vem, vem dar uma malha, acordou. Meu Deus. E era isso. Vai ser político, né? Conselho, tu tem dúvida, aí vai ser político, tu tem dúvida. Acho que não, acho que ele vai... Eu trouxe o filho do Fenômeno aqui pra fazer o programa de Réveillon. Ele é um mega DJ. Abre show de Alok. Não quero saber de futebol, né? Não, ele nunca quis. Ele falou, não quero fazer, não quero essa cobrança, não quero fazer o que meus pais fazem. Porque a mãe e o pai vivem de bola, né? Cada um tem que fazer o que te traz, né? Felicidade. Eu quero que meu filho siga o caminho que o coração dele, no futuro, ele é muito pequeno ainda pra escolher, desejar. Agora, ele tá aprendendo mandarim. Aí, quando chega a dever de casa e mandarim... Mas fala no mundo de mandarim, né? Ai, nem fala. Ai, nem fala. Ai, eu tenho... Olha... Que maravilha. Deixa eu ficar quieta em relação a isso, porque vai ficar registrado. Vai ficar registrado, é verdade. Mas é na escola. A escola é trilingüe. Não, eu sei. É necessário. Mas é um certo horror que eu tenho mesmo. Mas, olha, eu não vou ali. Eu fui um dia naquela 25 de março, eu quase enlouqueci porque eu queria trazer todas as bujigangas. Então, eu sofro. A parte de mim não gosta e a parte de mim... Adoro, né? Mas é a língua do comércio internacional. É o futuro. Aí, 25 de março. É a loucura. O mundo tá ali, né? O mundo tá ali. Ô, Oscar, diferença de fazer novela na TV Globo e na Record? Você é um cara simples, você se adapta em qualquer lugar. Eu tenho certeza. Eu danço conforme a música. Eu tenho 32 anos de profissão. São 40 novelas. Como se conta novela 40? Porque você tem 32. Mas tem ano que eu fazia 3 meses, 2 meses, 5 meses. Então, eu conto 2 meses de uma novela. É a novela que a gente se encontrou. Lembra? Magrinha, eu tô saindo. Antes do Mago e tal, lembra? Aquela novela era pra fazer 4, 5 capítulos. Fiquei 2 meses. Foi a novela das 9. Que eu entrei com a Isabela Garcia. Pra fazer par com a Isabela Garcia. Eu, Antônio, você fazia essa novela. Ah, não. Foi a novela que o Denis Carvalho me ferrou. O Denis Carvalho é que safado não me deixou gravar. Falei pro Wolf, pô, mas tu vai fazer essa novela? Pará de Tropical. Pará de Tropical. Explosão. Não, mas me chamaram só pra entrar na novela e ser o namorado da Isabela Garcia e tirar ela. Tá bom. Não atrapalhando, isso aí a gente foi abrir o maio. Falei assim, ó, julho, tu se vira, em julho começa a novela. Eu já tava marcado pra fazer a novela. Cara a cara. Tá, do Aguinaldo Silva. Mas eu fiquei, era pra fazer não só 5, 6 capítulos. Aí foi com o Mário Lúcio na Natal, fiquei quase 2 meses na novela. Então você conta 40 novelas em 32. Mas essa que eu saiba, não é essa, não é a primeira novela que eles te chamam pra fazer um negocinho. Você chega, invade, fica. Vai, fica. Só 3, só 4. Essa última que eu já tava na Record, me chamaram pra fazer a dona do pedaço pra a Gretchen, que era uma vigarista, tava com o Nanini e eu entro. Então é assim, Humberto, o marido de Gina. Hã? E daí? Branco, preto, japonês, tem problema, é doente, não é? Humberto, o marido de Gina. Começamos pela última cena. Aí eu falei pro Edgar Miranda, Edgar, estão me chamando pra fazer. Pô, mas já tem um contrato aqui. Falei, não, mas é só 4 capítulos. Magrini. Não, é só 4 mesmo. Só vou lá pra tirar a Gretchen e vamos embora. Eu fiz os 4 capítulos. Mas só que tava, caiu caixa lá, todo mundo lá. Já são 3 meses de novela. Então, imagina vocês aqui 3 meses batendo um papo. Chega aí, oi, tudo bem? Tudo bem? Pô, foi de igual pra igual. O dia seguinte, aquele Magrini chegando igual pra igual, tal, tal. E depois eu vim saber que eu era o dono do cassino, o dono do Janikini gastava dinheiro, perdia, tal, tal, o negócio todo. Pô, podia ter sido mais elaborado. Eu escolhi minha roupa, escolhi tudo lá, tal. Tá da antiga, né, bicho? É. Não quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Pô, então, comecei da última cena. Então, foi. Aí, vai, já peguei e voltei pra fazer Noé. A minha barba ainda não tava, mas em 70 dias ficou uma barba desse tamanho. Então, eu conto 40 novelas em 32 anos, porque faz 3 meses, 2 meses, 1 mês, 5 meses. Então, vai com 2 em Portugal. Produção, tem cena aí do Magrini, Noé? Ah, tem aí? Então, a gente põe a sua pergunta, eu trabalho onde tem, eu trabalho no SBT, na Record. Olha lá, olha lá, Oscar. Ah, essa barba aí, essa barba aí tem 2 meses. Quem é esse menino da cara quebrada lindo, aquele outro lá? Que eu já quero pegar ele. Será que é passado? Essa aí, olha só que legal. Essa aí, a entrada tá chovendo. Olha essa cara, esse menino é boa, hein? É a entrada da arca. O Gil Coelho. Entra aí. Olha lá, a gente tá entrando. É, Gil, meu amigo. Isso, lá dentro que vocês estão vendo, é a porta, isso aqui é o estúdio, esse é um chroma key. E o estúdio foi feito a sumaca de 30 metros de altura, isso aí dentro do estúdio, tá? É, eles arregaçam a produção. É, isso aí dentro do estúdio. Foi fantástico. Então, muito bem feito isso aí, caramba. Agora, os efeitos especiais que foi brincadeira. Porque a arca foi feita dentro do estúdio, lá fora tinha chroma key. E foi feita na estrada também, Cambará do Sul, onde existe cânions de 1.200, 1.300 metros de altura. A gente fica devendo nada pro cânion. A de Los Angeles, dos Estados Unidos. Eles arrebentam na produção, né? Fantástico. Então, a arca estaria lá embaixo, água de cima, do firmamento, de baixo, de cima, as pessoas gritando, correndo, em cenas emocionantes. Então, o efeito especial, pô, chegou da 19 de bop, essa cena do Noé. Nos dias de hoje, 19 de bop, amor. Caramba, 19 de bop, que deu assim, todo mundo tá esperando esse acontecimento. Porque fala, ah, quem é Noé? Ah, não é o homem que colocou os bichinhos na arca. Não. É um homem justo aos olhos de Deus, que Deus deu uma oportunidade e destruiu a humanidade, todo ser vivo e que respira, pra começar, através dele, da mulher namada, dos filhos das noras, a quantidade da humanidade. Ô, gente, por que que Noé botou a cobra naquele negócio, minha gente? Tinha que ser o casal de cada um, tinha que ser o casal de cada um. Podia ter deixado a cobra de fora, Noé. E a gente briga, a mulher com sua independência é a culpa de que é? O Adão, que não vou falar que ele foi um frouxo, porque a Eva, quando ele falou assim, pode tudo, só não pode daquela ave, quando ela chegou assim, olha, devolve. Era pra gente estar no paraíso, bicho. Foi por causa da Eva que a gente começou tudo isso. Começou a brincadeira da humanidade. A culpa da mulher, lógico. Não pode isso, só o resto pode tudo. É típico dos homens, culpar as mulheres. É mais fácil, né? Não pode, devolve lá. Não, pô. É pra gente estar no paraíso. Mas eu já visitei o parque cenográfico da Record, realmente é... É fantástico. É sensacional, as produções são muito bonitas. Ele sabe. O que é especial? Esse deu, eu e o Dabico Guedigar, teve José, foram em sete fases, né? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, são 50 capítulos na Bíblia, do primeiro ao 50, foi dividido em sete partes. E eu fui protagonista noé da terceira fase. E caramba, e é o que mais falaram, então, eu tinha acabado em março, na pandemia, porque acabou dia 15 de março, a pandemia começou dia 20, vai, de março. E era pra estrear dia 14 de abril de 2020, estreou dia 19 de janeiro de 2021, quase um ano depois. Por que só me chamam pra fazer o Mônio na televisão e desistir de atuar, porque um negócio desse, não me chama, entendeu? Me chama pra fazer... Mas é porque já se espalhou por aí que eu não sou de decorar texto. Tu não é de decorar texto? Ela é de improvisar, ela é melhor na improvisação. Mas existe um... Por isso que ela trabalha a programação dela. Aqui não tem ponto, aqui não tem ponto, eu não trabalho com ponto. Tu faz o teu contrato, tudo bem, eu quero ganhar menos e tal, mas eu preciso de ponto, alguém fazendo ponto. Deus me livre, negócio de ponto, negócio aqui, imagina, novela... É o livro que você fica falando e você tem que repetir? Não, novela de época, é com ponto, aqui alguém pega aquilo, olha, é cagado. Não, Deus me livre. Mas você sabe, Antônio, que existe uma curiosidade, você deve acompanhar bem isso, que as pessoas achavam que a Record estava fazendo novela para evangélicos. e na verdade não é, e eu conheço muitas pessoas que não são evangélicos e que assistem porque é uma forma de entender melhor a Bíblia. o que é bom da Record e ficam, acham fantástico. Não, tem um entendimento porque muita gente não sabe o que é a Bíblia, muita gente não sabe o que é Gênesis, muita gente não sabe o que é Apocalipse, ah, você que é Apocalipse, você sabe a história que tem. A Bíblia são 66 livros, é um fio de sangue que vai de Gênesis a Apocalipse, né? E tem o Velho e o Novo Testamento, são 66 livros. Então, não é para evangelho, é uma TV evangelho do Bispo Edmaceda, Cristiano, que eu conheci pessoalmente e tal, então ele gera um trabalho e sempre tem dois horários, tem a contemporânea, atual, e tem a Bíblica. Foi minha primeira novela Bíblica, eu fiz várias novelas de épocas antigas, mas a Bíblica foi a primeira, eu falei, Deus me deu um presente com 30 anos de carreira, é delícia, todo mundo que faz fala que é muito bom fazer. É fantástico de fazer e o tempo é outro, eu sou uma pessoa acelerada, não é para ver, eu penso rápido, não é normal, ali é tudo diferente, então como é que vai fazer naquele tempo? Novela de época também é diferente, mas uma novela Bíblica, eu sei que nós vamos conversar aqui, mas eu tenho que ter o tempo da inspiração, entender, te responder. Então, é outra coisa. É tudo diferente. E limpar a prosódia, aí você, porque Deus, Ah não, pelo amor de Deus. Aí é horrível, não pode ser assim, então tem que pensar em tudo, isso é do ator, isso é teu entendimento. E é um livro difícil, eu já li a Bíblia toda, é um livro difícil de você compreender se você também não tem uma orientação, se você não tem uma troca, por isso que a novela, ela abre a mente para que você consiga interpretar melhor. Tenha um entendimento, e eles ali falam, Bíblia, Hebreus 5, a pessoa tem curiosidade, eu confesso que eu conheço a Bíblia, eu vejo filmes e vejo séries da Netflix, às vezes acompanho alguma coisa de novela, assim da Record, muito, uma passão, porque eu não consigo sentar para ver novela, mas a compreensão é mais fácil. É muito, e fez um sucesso, eu vim agora de Portugal fazer um filme, a compreensão é, porque o entendimento, como se fala, e a Record, se não me engano, a Globo são 198 países que vendem, a Record para 132, 134 países, então eu estive em Portugal, fiz para a África, Portugal é uma loucura, Portugal é uma loucura, eu fui lá fazer um filme agora, voltei até lá, fiz a entrevista na Record, Europa, falando sobre Gênesis, porque foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso, estrear agora Reis, Reis, que promete ser um sucesso também, promete ser um sucesso, não está sendo aquelas coisas, o esperado, não está sendo esperado, mas enfim, está rolando e está acontecendo, tem muita gente bom trabalhando, como diz a minha mulher, tem muita gente empregada, é muita gente empregada, tem muita gente empregada, é o Edgar? Não, é o Edgar não, era um argentino, parece que ele não está mais, agora é o Léo Miranda, o irmão dele, que fez junto com ele Gênesis, e ele está, subiu agora, muito bacana, muito bacana, mas eu acho que a gente vive um tempo muito bom, para quem é ator, porque antigamente você tinha praticamente um monopólio, você queria ser ator, você tinha que entrar na Globo para fazer novela e não tinha mais onde fazer, Exatamente, porque tinha pouco, infelizmente, um banco de dramaturgia, existia, e agora as plataformas abertas, as plataformas de streaming, que estão gravando muito no Brasil, a Globo tem quatro horários, a Record tem um, está tendo dois horários, aí tem o SBT, que também tem um horário, dois horários de novelas, eu estou falando, horário de novela, e que faz sucesso, porque sabendo também, vai ter dramaturgia, sabe, a Band está bombando, então está vindo também a Band, o Shigling, fora os streamings, é então, fora os streamings que tem, o Shigling, vai na boa, você tem seis, pelo menos, gravando no Brasil, praticamente, é trabalho para muita gente, sabe, graças a Deus por isso, amei, amei por isso, seu auge foi no Ralph, do, do, olha, dessas 40 novelas, como é o nome? Ralph, o Rei do Gado, do Benito Barbosa, foi em 96, essa novela, qual foi o melhor, eu ponho duas na minha prateleira, o Ralph foi o personagem mais forte que o ator, quem fez o Ralph, aquele ator lá que fez o Ralph, o Scamagrine, o Scamagrine, o Ralph gritou mais que o Oscar, o Ralph muito mais, aí quando eu fiz o Johnny Percebe, que foi o Johnny Percebe, o Percebe, Percebe, que eu quero gostinho, que era a novela do Silvio de Abreu, que foi em 98, na Torre de Babel, então esses dois, foi praticamente, com esse nacional e internacionalmente, são 40 personagens, foram 19 peças, 23 filmes, todos estão juntados, a mais de 90 personagens aí, Clarice, o negócio era tão doido, eu viajar, eu viajei muito em Europa, para os Estados Unidos, muitos lugares com o Marcos, na Grécia, veio gente atrás do Marcos, faz de novela. Porque a Globo é incrível, a Globo nesse ponto, ela veio para quase 196 países, em Portugal, que mais tem lá direto, eu já me vi falando em russo, em Portugal, em espanhol, já me vi falando em japonês, já me vi falando em grego, eu falei, não sabia que eu falava tão bem assim, você já teve a oportunidade, de se dublar em alguma outra língua? Eu sou poliglota. Não, não, eu me dublar não, mas a novela é vendida, cara, me vi falando, eu falei, nossa, eu falo tão bem, eu sou poliglota, respeita, eu sou poliglota, um caso super assim, é assim, curioso, no meio daí dessa, não é fofoca, pode falar, não é fofoca, não é fofoca, não é fofoca, não é pó de tudo, tá entendendo? mas foi algo assim, que você falou, tipo assim, alguém te encomendou, e você falou, mas é gente, inacreditável isso, tipo assim, uma, eu vou, né? É, é, é inacreditável, bom, mas eu vou investigar, vou atrás, e é algo difícil de descobrir também, assim, deixa eu pensar, como que eu vou contar? Conta, é só não dar nomes, fala assim, aquela atriz que tá agora no ar, na novela X, fala assim, era um caso de uma pessoa, muito, né, extremamente conhecida, aí não fala, não já tá me dando curiosidade, tô começando a me coçar toda, e a gente pegou na, na sala do dentista, é, era uma mulher? Sim, tava tendo um caso com dentista, tava tendo um caso com dentista, aí nunca vou ter caso com dentista, gente, eu abro a boca, fico com vergonha, e ele mandou atrás de você, a gente foi contigo pra ir atrás dela, isso, mas aí como que eu ia pegar dentro? Dentro da sala, no particular, era dentro da sala do dentista, tu foi antes, colocou a camerazinha, como é que eu sei? Você já viu a entrevista também, não, não, eu vejo muito filme, eu tenho muita informação, eu fui antes, coloquei uma escuta, não foi nem uma câmera, uma escuta? É, uma escuta escondida embaixo da cadeira, ah, um momento que eu fui lá e coloquei, e no outro dia tinha uma pessoa com uma consulta marcada também, que foi só pra tirar, ela tinha a consulta logo após, eu, umas duas horas depois, então eu saí, escutou tudo, ela entrou, escutou do dia inteiro, no dia seguinte tinha uma pessoa pra tirar, tirou a escuta, e aí a gente pegou. E aí a pessoa famosa e tendo um caso com o dentista? Com o dentista, e dentro da sala do dentista, eu não ia pegar aquilo nunca, se eu não tivesse feito aquele, eu falo que foi meio que uma coisa assim, eu pensei… Mas era famosa do showbiz, ou famosa do high society? Famosa de tudo que você possa imaginar, se falar o nome, todo mundo conhece, mas assim, foi uma coisa muito louca, foi embaixo da cadeira, eu pensei, eu pensei, vai ser assim. Eles transavam? Eles, é, então, o meu medo é que é o seguinte, como eu coloquei embaixo da cadeira, eu falei, não, falei, se eles transarem no chão, eles vão ver. Mas o dentista é na cadeira, bicho. colado com uma fita, eu falei, meu Deus do céu, eles não podem transar no chão, e graças a Deus, eles não transaram no chão, foi na cadeira, e rolou aquilo ali, por fora, e tal, não deitaram. E o marido, e o marido, quando você entregou pro marido? A reação das pessoas, ficam mal? Na verdade, a gente, na hora de entregar, não sabia, imagina, a gente vai pra um break, a gente volta em dois segundos, porque ela disse que vai dar nomes, tá? No último bloco, não sai daí. bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito, e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa, ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. O melhor restaurante do Brasil vai até você. a Clarissa Tatiana botando fogo no parquinho. Gente, Clarissa, você imaginava, hein? Ela parece... Mas vem cá, você fala que é mentira, mentira dela, né? Não, porque assim, chumbo trocado não dói. A gente sabe que ele já, né, deu mole agora ela. Ele já deu mole agora, porra, ela sinceramente, eu esperava. E depois que o marido soube, você parou? Não, não separou. É muito dinheiro envolvido. É muita grana. É muito casal margarida com um negócio só. É muita grana, pô. Ó, o meu sigilo em primeiro lugar, meu trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não sei se a verdade agora. Ela perguntou, você falou assim, não, não separaram, mas, na maioria dos casos, você tem que ser fria. Eu te contrato, porque eu tô desconfiado, eu não vi se tivesse. Mas você acaba um casamento, dá, sabe, aquela, pode falar merda? Pode. Dá uma merda mesmo? Qual é a tua consciência? Obrigado, valeu, até a próxima, é isso? Ah, eu tenho assim... Não, de coração, tu perguntou. Não, assim, hoje em dia, meu profissional, ele é tão grande, assim, que eu falo, se você traiu a sua mulher, se sua mulher te traiu, bom pra você que tá sabendo a verdade. Agora, a atitude que você vai tomar de separar ou de não separar, é uma questão sua. Mas, com consequência da tua investigação, o senhor até aqui, ó, pra descobrir. Mas, mas quem traiu é o errado, não sou eu. Sim. É o que eu penso, e eu nem ligo, já tô tão acostumado. Eu falo, é frio e profissional, né, porque, por causa do que ela descobriu, acabou o casamento, acabou tudo. Mas você não acredita que se não fosse eu que descobrisse, ela ia descobrir de outra forma? Sim. Ou ele, ou ele, é verdade. O escândalo, escândalozão, ia rolar, eita, olha o tamanho desse escândalo, Mas esse casal, ninguém vai imaginar o que ela falou pra gente aqui. não falei nada, gente, falou em off, em off, em off, só nós três. Ela é super competencial, trabalha na carreira da detetive, Daniela é super profissional, só nós três, como sabendo. Contratem, só nós três, segredo. A Didi, a Carolina não ouviu não, gente. Foi aqui. Quem tá com fone? Foi aqui. Você imaginava esse casal? Não, 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 ela não, né, cara de santa. Aquela cara dela. O Daniel, dá pra ver que ele é bom ator mesmo. Ele é. É muito dinheiro. Você viu, né, Clarice, que eu nem abri a boca aqui, você viu, né, jamais. Não abriu pra nada, a boca é um tom profissional. Ô, Clarice, quais são as suas bandeiras? Assim, você, você, no decorrer da tua carreira política, você foi mudando as suas bandeiras, ou você chegou e falou, eu vou defender essa bandeira, e daqui não arredo. Eu acho que a gente vai mudando, sim, porque o mundo muda, né, e a gente muda também, né. Muita gente até me questionou, outro dia, nas minhas redes sociais, como pode você, que sempre foi defensora do trabalhismo, hoje ser uma defensora do Bolsonaro, né, aí, e dar um exemplo, o Brizola, por exemplo, o Brizola ia estar se remorrendo lá, se remexendo no túmulo, se soubesse que você estava apoiando o Bolsonaro. E eu disse o seguinte, olha, o Brizola, ele dizia, se a Globo está de um lado, eu estou do outro, então eu não posso garantir onde ele estaria. Então eu acho que o mundo vai mudando, a gente vai mudando também, mas eu me considero nacionalista, acima de tudo, defendo, né, os valores, eu acho que defender alguns valores, né, da pátria, os valores da família também são valores que eu defendo, não que eu tenha preconceito com ninguém, pelo contrário, eu trabalho... É só a ordem que a gente quer manter, né. O que eu quero é o seguinte, é o respeito, eu tenho o direito de não querer que o meu filho na escola seja exposto a um conteúdo com cinco anos de idade, né, como o kit gay, por exemplo, eu tenho esse direito. Lógico que eu tenho, ainda mais ainda. É óbvio que dentro da família, eu vou ensinar o respeito, eu vou ensinar a tolerância, mas eu não sei como a professora na sala de aula vai abordar o tema. Vai se comportar, exatamente. Então eu tenho esse direito de não querer que esse tema seja abordado para crianças pequenas dentro da escola. Hoje recebi um vídeo de um professor agredindo verbalmente, humilhando um aluno, porque o aluno comentou algo positivo a respeito do Bolsonaro. Então os outros chorando, já nervosos, ele foi em cima e ele falou coisas... Ele foi agressivo, gritou. Ele foi agressivo, ele falou coisas terríveis, ele afirmou coisas terríveis, e aí eu vejo às vezes uma passividade muito grande por parte do governo, porque uma pessoa dessa tem que ficar desempregada, ela tem que ser punida, ela tem que ser processada para servir de exemplo. As crianças estão chorando, não é isso? Ele chorou, as crianças chorando. Ele estava gritando, ele estava berrando, terror, terror. Ele estava fazendo terror, entendeu? Uma tortura psicológica, crime inafiançável, inclusive. Então, aí vai, as pessoas denunciam e falam, não, estamos apurando, estamos apurando o cacete. Demissão agora e vai ser processado e acabou, suja a ficha, nunca mais trabalha, vai, vai, é rua, se vira. Você vê um professor tão assim, enérgico, pelo menos na minha época, um professor falava, a gente ficava assim com medo. Imagina dando esporra e brigando. Não, com a cara, as outras crianças chorando. É, esse é o trauma. Mas isso é o que a gente viu, mas é nesse momento, quer dizer, hoje sábado à noite, não tem esse momento, mas a cada segundo tem um professor militando dentro de sala de aula. O professor não é pago para isso, ele é pago para educar, para ensinar. E o que a gente quer é, as pessoas botam essa peste de ultraconservador. Eu tenho um horror, porque eu não sou ultranada, entendeu? Eu só quero que as pessoas... Eu fui criada num lar harmônico, entendeu, Oscar? Entendi. Na minha casa, quem dava as ordens era minha mãe e meu pai, não eu. Sabe? Então, assim, hoje está tudo virado. O filho dá na cara da mãe e a mãe não pode penalizar, porque senão vai chamar a polícia. Porque é assim que eles são ensinados. Está tudo muito errado, né? Então, se tentar, se a gente for a favor da harmonia do lar, da educação, da moral e cívica que está faltando, entendeu? E da família, é ser ultraconservador. Vocês me chamam do que vocês quiserem, mas eu não posso achar um troço desse bonito. Essa loucura que a gente vê. Exposição, eu recentemente recebi um outro vídeo de uma exposição, que eu não sei quando, que teve lá em BH. Oscar tinha pênis ejaculando na boca de outro desenho. Isso era desenho? Isso era desenho? É uma coisa rarosa. Esse tipo de exposição tem que ter faixa etária, né? E os pais levando as crianças, os pais tinham que ser penalizados também. É verdade, já é demais. Os pais tinham que ser penalizados. É como a história do filme. Alguns trataram como censura, mas não. A questão é que a faixa etária não era apropriada. Era 14 anos, né? Exatamente. Era 12, 13, 14 anos. Então, ali o único erro foi a faixa etária. Porque todo mundo conhece o humor do Danilo, não estou justificando, entendeu? É que as coisas estão aí. Cada um vê o que quer ver. É verdade. Mas se o órgão classificatório... Foi 18 anos. Botou de 14, ele não tem culpa. Ele foi lá e colocaram o órgão classificatório. 14 anos, a culpa é dele? Lembrando que isso foi classificado no governo anterior, não foi nesse. Sim, mas lembrando também que muitos que condenaram ele, entendeu? Viram o filme e não viram nada disso acontecendo. Alguns retiraram até seus posts, entendeu? E quem levantou esse negócio aí, até onde eu sei, foi o senhor Mário Frias. Entendeu? Que não fez nada pela cultura, que graças a Deus foi exonerado. Quer dizer, para tentar o cargo de deputado aqui em São Paulo, espero que não ganhe. Porque é muita gente ruim querendo a caneta, né? E aí é onde mora o perigo. As pessoas pensam que isso é brincadeira. Isso política não é brincadeira. Mas tem gente boa também. E eu acho importante que tenha pessoas com opiniões diferentes. Querendo melhor para esse país. Eu acho que a diversidade de opiniões, ela é fundamental, porque eu acho que ninguém detém a verdade absoluta, né? E a gente disputa as opiniões na sociedade. Se a gente elege um congresso tão eclético, é porque a sociedade é eclética. É bastante. E esses debates, eles têm que acontecer. Agora, o que eu não concordo é que a gente tem um público brasileiro, na sua maioria, conservador. Aí vem, às vezes, os grupos de esquerda que querem aprovar no Congresso pautas que a população não defende. Aí eles judicializam a política. Aí vão para o judiciário e tentam impor as suas teses no judiciário. Quando o local de debate, o local de legislar, é dentro do Congresso. É no Congresso, né? E por que ficam tão passivos assim? Então não se fala nada, não briga nada. O que eu ia te falar, te perguntando, que é pertinente, o que a gente está falando antes do negócio das crianças aí. Os velhos políticos, eles têm um poder ainda? Aqueles caras da antiga, aqueles que mandam ainda, os caras batem-cadenses. A alçaquia da política. Eu acho que principalmente aqueles que têm... Os caciques lá, os caras mandam ainda. Claro que sim, mas eu acho que principalmente aqueles que têm serviço prestado à população. A gente... Você pode ter um político que ele tem um viés mais social. Você pode ter um outro que é mais de opinião, né? Como outros aí que a gente conhece que vivem de opinião. De opinião, exatamente. Não tem, às vezes, nenhum projeto concreto, palpável, mas tem opinião e aquela opinião encontra respaldo na sociedade. Então você tem uma pluralidade de pessoas. Você tem um militar que se elege porque ele quer defender a categoria. Você tem um professor que se elege. Cada um no seu, né? Mas pelo todo também tem que ver, né? E aí tem gente que fala assim, ah, esse Congresso de hoje é pior do que o de antigamente. Eu não acho. Eu acho esse Congresso de hoje um Congresso que tem muito mais opinião. E acho que a próxima eleição vai ser mais ainda. Quem não tiver opinião, quem não tiver posicionamento vai ter dificuldade de se eleger. É, o que eu fico vendo é que os partidos para formar suas bases, né? Por exemplo... É difícil, né? A quantidade de porcaria que o PL pegou... Se você pegar ali um monte e não dar um copo. E vários outros partidos. Por que pegar isso, né? Para montar, para... Eu tenho que ter essas porcarismas assim? Não sei por que é assim. Eu entendo muito pouco. A Clarice acho que é a melhor pessoa para explicar isso. Mas assim, a Clarice, por exemplo, defende a cadeira dela. A Clarice faz voto para ter a cadeira dela. Tá. Né? E ainda arrastar mais meia dúzia... Meia dúzia é muito, né, Clarice? Que pensa do Guaralho. Mas arrastar mais uns dois, o partido. Porque a Clarice fez além da conta, na somagem lá. Eu acho aquilo muito esquisito. Ele pegou o Tiririca, por exemplo, né? Que teve uma votação. Ele arrastou um monte. Ele arrastou um monte. Você vai de protesto, né? Vai de protesto. Exatamente. Então, isso é um perigo. Porque está indo para o Congresso pessoas que a gente não conhece, que a gente não votou e que a gente não... É por grana, né? A gente sabe que é por dinheiro, né? Isso está errado, sabe? Então, assim... Aí outros que não têm a menor chance. Aí eu pergunto assim, tentando entender de política. Você tem que completar a chapa, né? Você tem que ter obrigatoriedade de ter um número mínimo de candidatos. Então, às vezes, tem partido que não tem, porque é um absurdo a gente ter 33 partidos políticos. Então, lá fora tem dois. Fafá, me dá meu telefone, por favor. O que a gente tem que fazer? Eu quero ler umas coisas, umas postagens da Clarice. Lá fora tem dois partidos aqui, tem 33, né? Esse é o problema. Como é que você monta a chapa em 33 partidos? É absurdo. Como é que você... Ah, você questiona o valor do fundo partidário. Uma campanha eleitoral... Que é outro absurdo também. Uma campanha eleitoral, ela custa caro. Mesmo que seja uma campanha feita pela internet, porque a gente sabe que os canais de comunicação, eles limitam as empregas, né? Você tá lá, você faz uma postagem no Instagram, às vezes, se você não patrocinar, você não consegue... Não, vai conseguir algo. É um com 3 milhões, obrigada, amor. 3 milhões e 300 mil seguidores, às vezes, eu tenho 30 comentários. Se a gente tivesse... 30 comentários. Eles seguram, né? Se a gente tivesse, Antônia, um número mais reduzido de partidos políticos, você não ia precisar de um fundo partidário tão grande. Pois é. Agora, que democracia é essa? Você acha que existem 33 ideologias diferentes no Brasil? Lógico que não. Não tem. Se a gente tivesse cinco partidos políticos, resolvia o problema. Aí, cada partido teria a sua bandeira bem clara, o que ele defende, cada um ia entrar de acordo com a sua bandeira. Agora, partido político hoje no Brasil, parece, sabe o quê? Festa de carnaval. Cada eleição, você veste a fantasia de um. É, é. Ninguém tem... Eu era moleque, eu só tinha dois. Arena e PMDB, lembra? Só eram dois. É. Antigamente, eram dois... Era um partido, era um canal de TV, era um não sei o quê. E aí, a gente ia... Postagens curiosas de Clarissa Garotinho, que eu também faço coro a essa pergunta sua aqui. É no seu Instagram. Clarissa postou. Bolsonaro apoia Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Que apoia André Siciliano? É o presidente da Alerje. Que é do PT. Que é do PT. Que apoia Lula? Que apoia Freixo? Alguém me explica o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que é isso? Clarissa? Eu acho o seguinte, se o Bolsonaro quer ter palanques leais a ele, no Rio de Janeiro ele não pode ter um palanque só. Porque você imagina o seguinte, o braço direito que comanda a política do governador do Rio de Janeiro hoje é um cara que foi formado por José Dirceu. Petista de carteirinha. E o que é que ele faz? Na base eleitoral, o Cláudio quer montar um governo de coalizão, ele quer ter 15 partidos políticos na coligação dele. E é como se fosse assim, olha, governador é Castro. Quem quiser fazer Castro Lula, está ok. Quem quiser fazer Castro Bolsonaro, está ok. Confusão. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar na convenção, se só for ele de candidato, Bolsonaro, na minha opinião, só vai ter meio palanque no Rio de Janeiro. Ou se corrige isso agora, porque tem Estado que ele tem mais de um palanque. Ou então o governador dá uma demonstração de lealdade e exonera o petista formado por José Dirceu que comanda a política do governo dele. Agora, como é que ele vai na festa de aniversário do presidente da Assembleia Legislativa, que é do PT, que é candidato ao Senado pelo PT e diz, estamos juntos no seu projeto para o Senado. É que não tem como. Como é que você vai votar no senador do Lula e no governador do Bolsonaro? Não dá, é incoerente. É incoerente. E ele sabe disso. Bom, aí isso é um problema que o presidente tem que resolver, porque é o Estado dele. E ele tem que cuidar. Já está passando a hora de resolver. Falando em senador, Clarissa Garotinho aparece entre os três primeiros colocados na disputa a uma vaga do Senado Federal em todos os cenários. E você vai ver, Senado? Você sabe que isso foi uma coisa muito curiosa. No Rio de Janeiro não temos, né? Botaram o meu nome numa pesquisa, eu não sei por qual motivo. Eu não tinha declarado nada, eu não tinha manifestado esse desejo. Botaram o meu nome numa pesquisa, eu apareci bem, apareci entre os três primeiros colocados. E aí o meu partido se animou e falou, ó, se quiser a vaga é sua. E agora é um movimento que está crescendo, muita gente pedindo para ser candidata. Não temos no Senado. Eu vou avaliar, tem que avaliar. Ainda é cedo, acho que até a convenção a gente tem tempo para avaliar. Muito dinheiro para uma campanha para o Senado, né, Clarissa? Eu acho que hoje em dia você tem muitas formas de fazer campanha, né? Se você tiver um time, uma nominata boa que vai levar a sua campanha. Se você tem um partido que pode te dar tempo de televisão para que você possa comunicar a sua mensagem ao eleitor. Você tem as redes sociais. Você precisa de apoio político, você não pode ser candidato sozinho, né? Sozinho, falando em time, você está na União Brasil, que é a junção de PSL com DEM. Isso. E isso foi recente, essa junção, né? É, foi recente. Como é que eu fui parar na União Brasil? E isso que o Moro, que está, esses rumores aí de que o Moro não vai abrir mão de vir presidente pelo Podemos e vai vir senador pela União Brasil? Foi a condição que a União Brasil permitiu a filiação dele. Que ele deixasse claro que não seria... Ele saiu já do Podemos? Que ele não seria candidato a presidente. Ele já saiu do Podemos. É, mas com essa condição. Deputado, né? Ele poderia assinar a ficha dele para concorrer a candidato a deputado federal por São Paulo. Deputado federal. Ah, por São Paulo. Por São Paulo. Mas, para nós, hoje, estar na União Brasil representa uma vitória política no Rio de Janeiro muito grande, porque o meu pai, na política, ele denunciou praticamente todos os políticos da velha guarda da época do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Meu pai chegou à Procuradoria-Geral da República, apresentou uma denúncia com 150 nomes que envolviam o governador Sérgio Cabral, o antigo presidente da Assembleia Legislativa, membros do Judiciário, do Ministério Público, empresários. Eu sabia tudo isso, lógico. E quando ele fez essa denúncia, ele foi muito perseguido. Muito perseguido. Tentaram prender o meu pai cinco vezes. Prendia num dia, ele saia no outro, prendia num dia. Mas por quê? Porque ele mexeu com um sistema muito pesado no Rio de Janeiro, que tinha braços em todos os... Então, o Sérgio Cabral, a gente ia entrar num partido, ele levava o partido, oferecia vantagens no governo, e a gente ficou num partido muito pequeno, isoladinho. Então, agora, a gente teve a chance de ir pra um partido grande. E estar num partido grande é a gente ter a chance de ter tempo de televisão, de corrigir os equívocos da história, de mostrar o outro lado, de limpar o nosso nome. Porque, no final, é o que a gente quer, né? No final, o que todo mundo quer é mostrar a sua honra. Porque eu não admito, por exemplo, que comparem o garotinho com esses políticos do Rio de Janeiro. Porque o Sérgio Cabral, você sabe onde está a mansão dele. Nossa. Mas o garotinho não tem mansão, ele tem a casa dele, que ele herdou do pai lá em campos, herdou do avô. Depois ele comprou a parte dos irmãos, a casa lá em campos. Então, o que eu falo sempre, Antônio, é o seguinte, cadê a lancha do garotinho? Cadê as joias do garotinho? Cadê as obras de arte? Cadê as mansões? Eu só quero saber daquele bolo de pote lá, que até hoje eu não recebi. Qual? A mãe faz, a mãe faz um. Ah, meus pais saíram do governo e não ficaram como outros por aí viajando. Meu pai trabalha, é radialista. Faz programa de rádio de segunda a sexta-feira, faz em outra rádio nos sábados. Minha mãe abriu uma confeitaria, virou confeiteira profissional. Vende bolo, panetone, ovo de Páscoa. Eu estou te devendo, meu irmão. Está me devendo. Vou cobranciando o ovo de Páscoa, pelo menos. Está uma cara que está cara. O que acontece? Então a gente saiu desse isolamento político, entende? O Oscar e Daniela, a gente chegou num momento que é o seguinte, quando a gente... A coisa que eu tenho mais medo, que as pessoas me chamam, vem pra política, o que você faz já é política. Eu tenho medo de ser vista como bandida. Porque quando a gente diz que está indo pra política, o povo já te olha como se você estivesse entrando para o tráfico. Então não há nada do que diga, porque tem um assassinato de reputação, né? Tem o diz que me disse, tem as... A tua vida está toda lá, vai ser aberta, toda dissecada. Mas minha vida, mas... A minha vida mais... Deputada estadual. Amor, minha vida mais... Estadual não é fodendo. Mas deixa eu te falar, a minha vida mais aberta do... Vão abrir o quê, Oscar? Pelo amor de Deus. Eu vou... Minuciosamente, eu vou querer mais traçar. Você já não tem. Invento e falo e prova por quê. Agora imagina, eu acho uma exposição absurda assim, né? E não é só uma exposição, o jogo de interesses, o que acontece nos bastidores, a população não tem noção... Não tem noção mesmo, não tem noção mesmo. E aí a notícia que chega pra pessoa... Por exemplo, Oscar, olha, guardar suas devidas proporções. As pessoas... Muita gente vem no meu programa, agora já está mais relaxando, porque eu comecei outubro, comecei outubro aqui, final de outubro. O meu já tem lá nove anos, então as pessoas... Mas às vezes, volta e meia, quando eu estou no olho do furacão, esse aqui me liga e fala Amiga, tá tudo bem, não sei o quê? Porque quem não me conhece, me toma como uma pessoa muito, nada a ver comigo. Porque é como eu só... Como eles me vendem. Mas você só se defende, cara. Você só se defende, você é porrada. É porrada, é uma atrás da outra, é porrada, é porrada, é porrada. E aí quando a gente grita, quando a gente enfrenta, aí você fica vilã. Porque o bonitinho é... Ah, meu Deus, o que estão fazendo comigo? Aí fala, coitadinha. Então você não faz a vilã. Mas eu acho que você dá bem na política, porque você é corajosa, você não tem medo, é combativa. Então, isso eu não tenho, Clarissa. Mas você imagina a quantidade de ataques que ia sofrer. Pra nada, a gente quer entrar pra ajudar. Mas eles não veem isso. Eles não veem isso. É porrada todo dia. Mas olha, eu vou te dizer, você é uma comunicadora. O meu pai sempre foi um comunicador. E ele tinha um programa nas principais rádios, nas rádios mais ouvidas do Rio de de Janeiro. E quando o Sérgio Cabral assumiu o governo, como ele era contra o Sérgio Cabral, era assim, olha, se não tirar o garotinho do ar, vou cortar o anúncio. Imagina. Então, isso é uma parada dura, porque é um jogo de interesses muito grande. É o jogo de interesses. É, é. Isso é... E aí tira do ar, persegue. É. E a gente faz o quê? Acho que ela vai fazer que nem a Licinha fazia, anda na rua com o megafone. Ô, filho da puta! É, com o carro dela blindado, aquele jipe dela vermelho, fingava mesmo. Eu peço aqueles carrinhos da Mãe Loura lá emprestada, meu filho, vou atravessar as Amélias gritando, entendeu? É, muito louco. É, que Deus até. Mas eu sei que não é fácil. Política não é fácil mesmo. Só para lá dentro tem que ter o estômago, né? Para lá dentro, tem que ter o estômago para ser político, né? Porque está aberto a tudo, né? Mas em compensação, é o que eu digo, a política é o que determina tudo na nossa vida. Exatamente. Então, é o modo necessário, né? É o modo necessário. Se a gente se queixar do país ou questionar, como você me fez no início, o Brasil tem jeito. Tem jeito, mas tudo passa por decisões políticas. E as pessoas que estão lá dentro, então agora que é dia em outubro, está lá, então não adianta gritar, berrar. Vamos lá na zona. Na nossa profissão, nas empresas que a gente já passou. Quanto a gente não teve que ser político, né, Oscar, para sobreviver. Dançar com a forma da música, que não é fácil não. Ainda mais a nossa pessoa pública, que é de opinião, e fala, e falou, e falou. Nossa, é uma loucura. Você tem que ter cuidado ao falar, ao pensar, eu posso postar uma coisa engraçada. Engraçada para quem, cara, pai? Pô, você aí, aí chama de gordofobia, chama de racismo. Fala, nossa, mas eu só fiz uma brincadeira. Não pode. É, tá chatíssimo. Agora não pode me enganar. Por falar em brincadeira... Justiça da internet. O nosso Oscar, que foi um negócio que assustou todo mundo, que até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu. Eu achei que foi fake. Eu achei que foi fake aquele tapa, porque se você vê a brincadeira, o Will Smith está contando o Chris Rock, ele estava rindo. Quando ele fala que a mulher vai vir a segunda edição da policial careca, não sei o quê, ele ri, né? Ele não foi nem nessa cara. E eles eram, eles são amigos, até onde a gente sabe, entendeu? São negros, comediãs, eles fazem parte ali da mesma... Acho que aquilo foi armado? Eu não acho. O que eu acho é que ali rolou uma indução, porque ele estava, ao meu ver, ele estava rindo com a piada, mas ela veio e falou alguma coisinha no ouvido dele. Ele foi lá e, assim, se hoje... Aí estão falando que é uma campanha da FASE. Se agora aparece isso, eu vou perder meu respeito. O Charo é um dos patrocinadores da FASE. Eu vou ver, assim, acabou meu respeito pelo Will Smith, assim, para as próximas encarnações de gerações. Nunca explodiu de Alopecia ou Alopecia, que depois falam dos dois vídeos. Não, mas não interessa, porque... Eu acho que tem que contratar a detetive para dizer, né? É, Daniele, resolve isso. Porque a pessoa leva a vida inteira para receber um Oscar e hoje o que só fala do soco. Ninguém vai arriscar um Oscar para isso. Não, mas ele põe lá na declaração dele, obrigado, quero falar de amor, quero falar de união, quero falar não sei do que, ela estava chorando. Ele explicou? Acabou de dar um tapa no amigo, pô. Mas ele explicou o tapa ou não explicou? Não, não explicou nada. Não se tira em vontade de ver. O Cris Roque pediu desculpa no dia seguinte, porque só se foi falar, até eu falei também no feed, eu comentei, falei, pô, no começo eu achei que era falso, mas a coisa repercutiu de tal maneira que todo mundo falou que é verdade. Hoje é, na época, foi domingo, segunda, terça, quarta, na quinta-feira, já na quarta, já estavam falando, três dias depois, o cara foi puxando, o tal de Fernando, acho que um cara que tem bastante segurado também, um gaúcho, ele puxou e puxou e viu o Pfizer, mas não sei o que, o laboratório, eu não sei se é teoria da cooperação, é, viagem, não procede, até porque muitas gentes, muitos atores americanos se manifestaram, o Daisy Washington se manifestou, um monte de gente, ele ia ter que mudar, sei lá, de país, não, o Daisy Washington falou, olha, eu disse para ele que a gente busca a vida inteira o Oscar, mas o Oscar vem acompanhado de uma certa maldição, sabe, de uma certa, tipo assim, é, depois que você ganha o Oscar, é, alguma coisa, você ganha o Oscar, nunca mais é o mesmo, é, a inveja, a inveja é uma loucura, porque o ator que ganha o Oscar, Clarice, ele tá aqui, ele vai, ó, cachê, nananã, tudo, respeito, entendeu? Mas também saber encaminhar a carreira, porque com o Oscar é só maldição, eu ganho o Oscar, melhor ator, eu não vou fazer qualquer coisa, e tem ator aí que depois ganha o Oscar, fez qualquer coisa, tu fala, caraca, esse cara é um ganho do Oscar, fez esse filme, todo mundo precisa pagar as contas, né? É direcionado, exatamente, é muito complicado, é complicado. Resumindo, a obra, é, resumindo, a obra, é, resumindo, a obra, ganhar o Oscar não é essa benção toda que todo mundo, né, é, acha que é. É melhor ganhar o Oscar já no final da carreira, mas, olha, a gente tá passando por isso também, e deixa, mas deixa eu te falar, ontem, ontem não, eu tô, ontem não, semana passada, semana passada o Chris Rock voltou pro teatro, e bilheteiro esgotado, bombado, e aí ele falou, olha, a ficha ainda tá caindo, eu não falei disso ainda, mas quando eu for falar, eu vou falar muito sério, pode ser que seja, vocês riem também, pelo jeito dele de ser e tal, mas aquela porrada do eu, porque, por exemplo. Ele nem tirou a mão de trás, olha, eu tomei o tapa do Will Smith. Pois é, mas quando o Will foi, deu o tapa nele, ele, tipo, ele riu, tipo, oh, tipo, não tava entendendo nada, mas quando ele voltou, ele gritou, shut up the fuck mouth, cala porra da tua boca, muito sério, exatamente, aí ele falou, sério, tipo, televisionado, o olho dele tava meio que lacrimejando, e a cara, gente, a cara da Nicole Kidman. Não, a reação de cada um, tu, 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 ninguém acreditou. A cara das pessoas, meio até um peripaque ali, eu falei, gente, o que foi isso? O Bill Gibson, todo mundo, ninguém acreditou, ele não ia. Todo mundo, acho que eles fazem ensaiado, desculpa, ensaiado. É, não, mas eu não acho. Mas eu não acredito que ele ia ter. Eu vou ficar muito menino, acho que foi ensaiado, não. Eu vou ficar muito puto, se aquilo ali for uma campanha muito de mau gosto, eu vou fazer uma campanha contra, todo mundo que tá envolvido, aquela que vai dar em nada. Eu vou fazer uma campanha, vai dar em nada. Eu vou falar, acabou, ninguém compra mais isso, o povo é rando, sua louca. Você faz uma campanha que envolve uma agressão, eu não sei se tem algo positivo nisso. Não faz sentido, não tem, não tem. Então, mas ele deu agressão e ele ganhou um Oscar, tudo bem que já tava lá no... Não, 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 mas... Aí, quem falou de amor, de união, do prós, consideração, chorando, que foi verdade aquilo, e tal, mas, porra, é o que todo mundo falou, nos comentários dos colegas. Tem N madeiras de você falar, porra, não gostei do que você fez, você não sei o que era tal, do que a agressão em si. Ele nem tocou no assunto, foi isso? Nem tocou no assunto? Não, ele chegou lá, subiu, bateu e voltou. Tira o nome da minha esposa. Não, eu falava no discurso dele, eu não fiquei pra ver, eu fiquei nojada com aquilo, eu não quero mais isso. Não, eu também nem vi o discurso, não, mas o que ele falou foi de amor, de união, ele chorou, que ele quer o bem pras pessoas, ele quer o bem pra falar sobre o que ele tá passando, tal, tal, tal. Então, ele foi tão emocionalmente falando, na hora ele pediu? Não, depois ele pediu desculpa. Depois, o Chris Rocha pediu desculpa, depois na segunda-feira, e o Will também pediu depois, mas, porra. Ânimos inflamados. Ali foi a mostra, foi a prova que a gente cabal que a gente precisava pra entender que a violência não leva a nada. Então, isso que eu tô dizendo, não leva a nada, também nem motivos, né? Porque se ele fica ali, guarda pra ele no final, ele fala, olha, minha mulher tem alopecia, é uma doença assim, 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 que milhões de gente no mundo inteiro sofre, ele ia acabar com a vida do Chris Rocha. Mas será que ele não sabia? Hã? Que o Chris que ela tinha alopecia? Não, não falarei isso. Não, ele foi brincar porque o primeiro filme é uma mulher que é careca. E ele falou assim, ó, já aproveita e faz, né? Vai fazer uma parte de dois, tá, todo mundo riu e tal, e também o Chris... E não foi nada demais, não merecia um soco, na minha opinião. Ele tomou um tapa de bombenada, por isso que eu falei, mas é fake esse tapa, sabe? Se ele soubesse, né, também mexer com uma doença... Eu acho que se eles são amigos, ele sabe. E a situação, né, de uma mulher, imagina, nós somos mulheres, né? A gente sabe o que é pra uma mulher perder o cabelo, perder o seio, perder... Nossa, sim, sim. Então, se ele soubesse, eu não sei se ele sabia. Eu acho que não falaria, não. Não. Enfim, cara, eu acho que os ânions estão inflamados e não é só no Brasil, né, Clarice? Os ânions estão inflamados no mundo, assim como os preços, né? Os preços não estão caros só no Brasil, os preços estão caros no mundo. É verdade. Eu sei... A brasileira não tá cara aqui só, tá lá fora também, é absurdo. Pelo que vocês estão observando, vai dar Lula ou Bolsonaro, hein? Olha, eu não posso fazer campanha antecipada, né? Mas eu tenho minha preferência. Não, esquece que você é deputada federal. A gente... Eu acho que vai ser, assim, disputadíssimo. Eu não quero imaginar o Lula ganhando. Eu acho que vai ser bem disputado. Quem ganhar não vai ganhar por uma grande diferença. Acho que os ânions vão estar inflamados na rua, os militantes dos dois lados vão estar... Eu acho que vai ser uma campanha bem disputada. Urnas, você tem medo de urnas, de ser roubada nas urnas? Será que isso existe? Olha, a questão que... O questionamento que eu faço é o seguinte. Por que que democracias, muito mais consolidadas que a nossa, não utilizam urna eletrônica? Pois é. Não, isso aí, todo mundo vem aqui no programa, discute... É um votinho mesmo. É, todo mundo ali, porque é mais seguro, né? Eu morro de medo. Qual o modelo que eu defendo? Um modelo que seja eletrônico, porque dá agilidade. Você imprimiu... Não, carotinho. Não, você vai nem tocar no papel. Você imprimiu, cai ali o papelzinho, né? Vem como se fosse... Um extrato. Uma etiqueta, um extrato. Um extrato. Você olhou o seu extrato, confirma e ele cai na urna. Você nem toca nele. Não, entendi. Né? Eu fiz o foto, veio o cozinho... Ele saiu, você confirma e cai. Porque aí você tem um mecanismo de conferência. Porque hoje você tem um sistema eletrônico. Como é que você confere? Olha, eu vou te falar uma coisa, Clarice. Eu sou obrigada a passar no Cebolão todo dia. Eu olho pra aquele tanto de dinheiro ali. Me deixa, me dá um negócio. Eu tô passando mal, eu fico passando mal. Olha só, vamos acabar. Quem que eu vou bater nesse programa pra acabar? Olha, o Direção gritando. Chega, acabou, encerrou. Chega, acabou. Agora você tá indo bastante. Eu quero agradecer imensamente, Clarice. Você viu que a gente fica aí conversando até amanhã, se deixar, né? Obrigada. Já vai embora, eu vou embora. Viu, Oscar? Obrigada, Clarice. Bom estar junto com você. Sucesso, amém. Dá mais aqui nessa companhia, né? Essas companhias maravilhosas. Faça lá alguma coisa por nós. Pelo amor de Deus, grite. A gente grita junto, Oscar. Obrigada, meu amigo. Obrigado, eu te agradeço bastante. Era pra estar desde fevereiro, março, não deu a agenda, mas agora deu. Agora deu. Detetive, olha, eu vou te ligar pra seguir umas pessoas aí. Isso, me ligue sim, que a gente vai fazer. Olha, a gente volta sábado que vem. Obrigada pela companhia. Obrigada, Brasil. Beijo. Beijo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Beijo. Quero.